Nove meses após a estreia do Torres Vedras Humor e Música, a Master Desafio apresenta A Vertente Solidária. Dia 8 de Junho, 22h30 no Multiusos 10 para o Torres. O público vai contar com três dos melhores senhores da comédia em Portugal. Herman José. Olá, eu sou o Herman José e venho-vos desafiar para estarem presentes no dia 8 de Junho para um super espetáculo que bê-me-nos lá. Bom resto de continuação. Aldo Lima. Toiro, 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 toiro. E a primeira vez que o toiro olha para ele, o gajo mudou logo de atitude. É, toiro, lindo. E Francisco Meneza. Olá, olá. Ô Wagner, dê-me uma chegada, por favor. Uma noite a não perder. Torres Vedras, humor e música solidário. Bilhetes à venda no posto de turismo de Torres Vedras e postos associados ticketline. Master Desafio. Juntos, fazemos acontecer. Com Um A